Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a uma nova avaliação. Hoje iremos testar o Norton Internet Security 2012, versão beta. Esta nova versão do Norton traz uma interface nova, como vocês podem aqui perceber. Além disso, traz novas funções, como um novo Insight 2.0. que introduz o conceito de classificação da estabilidade do aplicativo. Assim, cada download agora, feito pelo seu sistema, receberá uma classificação de sua estabilidade. As classificações são confiável, ligeiramente instável e muito instável. Há também agora uma nova medida de largura de banda. O usuário pode definir a quantidade de banda de rede que estará dedicada ao uso das funções do Norton Internet Security. Há também agora uma nova segurança de identidade 2.0, que permite guardar dados de login e senha e armazená-los em uma conta do Norton baseada nas nuvens. Dessa forma, os dados podem ser acessados de qualquer computador. Eu mantive as configurações padrão e nada foi alterado. Vou atualizar a base de dados do Norton. A base de dados está atualizada. Vamos agora verificar o consumo de recursos do computador desta nova versão. Estes dois serviços ativos aqui pertencem ao Norton. Um consumo de memória RAM, agora de 21 megabytes, 22 aproximadamente. Tem aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. Este ainda foi detectado como uma ameaça pelo Norton. E foi removido do sistema automaticamente. Este segundo leak também foi detectado como uma ameaça. um Trojan Downloader e foi removido do sistema. Este também foi detectado. O que é a mesma coisa? E aí 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 Este também foi detectado. Este também foi detectado e removido. Este resultado, a avaliação é dada como inconclusiva e o Norton recomenda que o arquivo não seja usado, a menos que você conheça a sua segurança. Então eu vou removê-lo do sistema. O Norton recomenda, neste momento, a reinicialização. Vou fazer isso mais tarde. Este também foi detectado e removido. Este também foi detectado e removido. Este também foi detectado. Este foi bloqueado pelo filtro de web. Este também foi detectado. O último e o último. Este também foi detectado e removido pelo Norton. Vou fazer agora um escaneamento completo do computador com o Norton Internet Security e retorno ao final com os resultados. ao final do escaneamento do Norton Internet Security, nenhuma ameaça foi encontrada. Vou agora fazer um escaneamento completo do computador com o Comodo Cleaning Essentials. O computador agora será reinicializado e volto em seguida com os resultados. Ao final do escaneamento com o Comodo Cleaning Essentials. Ao final do escaneamento do Comodo, nada foi encontrado. Vou agora fazer um escaneamento com o Ritman Pro e retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento com o Ritman Pro, nada foi encontrado. Vou agora fazer um escaneamento com o Super Antispyware e retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Super Antispyware, nada foi encontrado. Bem, o meu veredicto sobre o Norton Internet Security 2012 Beta. Esta nova versão do Norton manteve o computador limpo, mesmo depois de ter sido exposto a vários links nocivos. As melhorias trazidas por esta nova versão tornam esta suíte de segurança ainda melhor. Durante este teste, também não percebi nenhuma lentidão do computador e isto mostra que o Norton não prejudicou a performance da máquina. Bem, era isto por hoje. Deixem os seus comentários, sugestões, opiniões e visitem meu blog. www.seumicroseguro.com O meu canal no Youtube e o meu Twitter é victorh2007. Muito obrigado pela assistência deste vídeo e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!